Bom, nesse vídeo uma dica de como deixar a sua câmera ou a câmera do seu smartphone com recursos de uma câmera profissional, fica muito bacana. Só lembrando que na descrição eu deixei o link do vídeo que mostra um celular de R$390,00 e que tem 64GB de memória interna e 4GB de RAM, além de impressão digital e Android 7. Muito completo e muito barato. O link do vídeo está aí na descrição, dá uma olhada, o smartphone é show de bola. Vamos lá então, você vai baixar um desses dois aplicativos, ou os dois, vê qual é o melhor para você. O primeiro é o Open Camera, vou deixar na descrição o link para você baixar, e ele é grátis, ele é código livre, open source, e bem simples, o menu dele aqui não tem muitos efeitos, é bem simples, bem simples mesmo. Mas tem o que importa, que são recursos de câmeras profissionais, como configurações, ou melhor, configuração da ISO, configuração da entrada de luz, várias configurações que você vai encontrar somente em câmeras profissionais. O que acontece, alguns smartphones Android, vem com um software de câmera muito básico, não tem muita coisa para fazer, e isso aí limita bastante, às vezes a câmera é muito boa, mas você não tendo aí essas configurações de ISO, balanço de branco, exposição, e assim vai, você não consegue ter aí uma câmera com, vamos dizer assim, um equilíbrio legal, que você consiga colocar uma saturação bacana, um contraste legal, e assim vai. Então com esse tipo de app aqui você consegue isso, e as fotos ficam muito melhores. O outro app é o FV5, também está na descrição para você poder baixar, essa aqui é a versão Lite, tem a versão Pro, que é uma versão paga, que é bem mais completa com certeza, mas se você não quer gastar dinheiro, esse aqui já quebra um bom galho. Também é o mesmo esquema, tem os mesmos recursos de ISO, balanço de branco, e assim vai. Porém, ele é Lite, então a versão é um pouquinho mais limitada, não tem alguns recursos que estão presentes na versão Pro, porém também ele tem um layout muito mais profissional, um layout mais agradável, na minha opinião, os menus são mais bonitos e tudo mais. Eu já prefiro esse, apesar de não ter uma tão boa quanto o outro, mas eu prefiro por causa do menu que tem um visual mais legal e tal, mas é questão de gosto. Enfim, baixa qual forma mais interessante para você, links na descrição, assim como o link do vídeo do celular que falei antes. Um grande abraço, até o próximo vídeo.